Cheguei jogadores, tudo show com vocês? Chegou meu novo celular e eu vou fazer um unboxing aqui com vocês Porque eu tô muito ansioso, acabou de chegar e eu preciso abrir logo pra ver se tá tudo certo Então já tô aproveitando pra gravar aqui com vocês, então vem comigo É o fim É o início É o fim das lives travadas de Mario Kart Tour Aqui dentro então, temos um plástico desse Temos ele Galaxy M62, galera M62 Tá lacradinho, bonitinho Casas Bahia, entregou ali pra minha vizinha Sempre recebe os produtos, eu posso confiar nela 128 GB de memória, aqui tem um e-mail Mano do céu, não tem jeito que chegou meu novo celular Só por causa de um jogo Só por causa do Mario Kart, galera Aqui nós temos Baixar aqui pra vocês acompanharem o unboxing, galera Não sai Agora saiu Aqui nós vamos ter então, pra gente colocar o chip, né Eu espero que o meu nano chip Eu acho que é o nano chip que eu tenho Atualmente no meu A30 Este é compatível Nós temos Manual Ninguém me lê manual, né Ninguém me lê manual Consume members Eu leio com calma depois Ou não Tá Chego daqui Ai Não Ih, caiu, foi a fonte Olha Galera Ponte Normal Temos ele Meu Deus Nossa, como ele é pesado Meu Deus Nossa, ele é bem mais pesado que o Meu A30 Isso aqui tá sem a Sem capinha, sem nada Meu Deus Vou ter que atrasar uma capinha pra ele Nós temos O cabo De carregamento, né Claro Cabinho Tamanho Padrão Médio, né Não é nem muito pequeno Nem muito grande Ok E é isso Só nada mais Só Isso aí Nossa, mãe Nossa Nossa, cara Deixa eu abrir Olha aqui Cara Peguei nas Casas Bahia, galera Que era o preço ótimo R$1.700 Que delícia, cara Dá pra ver muita coisa, né Porque pela infinita Ok Ele tem aqui Botões normais De volume E a ligar E tem aqui na parte de baixo Entrada pra fone de ouvido E entrada para o cabo E na parte de trás Tem quatro São quatro câmeras Ih, são quatro câmeras Mesmo, galera Nossa O acabamento dele aqui atrás É muito lindo Eu vou tirar esses plásticos Tudo, cara Não quero saber de plástico Nossa Ele é aquele tipo de material Que vai ficar a marca do seu O meu dedo aqui A parte de trás dele Ok Tanto vocês vão conseguir Ah, agora dá pra dar pra trás Olha só Não, não dá pra sentir Essas listras, galera É só É só a textura mesmo Que é aplicada aqui Nessa parte dele Vou tentar ligar Provavelmente vai estar Sem bateria Ah, teria que colocar O chip, né Eu vou, antes de tudo Colocar o chip Eu sou maluco Eu vou usar um celular novo Sem Eu vou ir pro centro Depois, sem tá achado Daqui eu vou direto Pro centro Comprar uma Uma capinha pra ele Preciso de gente disso Espero muito que o chip Formato seja o mesmo Compatível Tem o meu cartão De memória De 64GB E o meu chip Micro SD Eita Não tem entrada pro chip Ah não Tem sim É embaixo Meu Deus Como é que eu vou fazer isso Como é que eu vou fazer isso Cara Olha a gente Na parte de baixo Tem o micro SD Entrada E na parte aqui De trás Tem pros nano chips Meu Jesus Meu chapéu amado Deixa eu encaixar aqui Mas se eu for virar Ah meu Deus Se eu for virar Vai cair o chip Meu Deus Como que faz? Se é dos dois lados Como que eu faço? Brincadeira É isso Aí brincou com tio Né? Brincou com tio Pelo menos o chip Vai entrar certinho Mano Mano Como é que eu vou colocar Dos dois lados? Só se eu entrar Com o chip primeiro Então Vamos entrar O chip é pra baixo Cara O chip é pra baixo Entrou Meu Deus Do céu Que engenharia é essa E agora O cartão de memória Consegui galera Ó A webcam não tá focando muito bem Galera Mas embaixo Tá o chip E se tu tem dois chips Como é que faz pra colocar Os dois chips? Meu Deus E aqui Na parte de cima Vai o Cartão de memória Na parte de cima O cartão de memória Galera Vou enfiar Enfiar Os dois pra dentro Consegui Consegui Agora eu vou ligar Meu Deus Que engenharia é essa? Vou a Samsung Ah e agora Como é que faz pra ligar? O botão ainda é bem pra dentro Ligou Androidzão galera Mais uma geração de Android Aqui pra família Vamos guardar as coisas aqui Como é que eles conseguem Como é que eles conseguem Enfiar essas coisinhas aqui Cara Quem estragar Alguns itens legais Para analisar Seus dados serão usados De acordo com a nossa Política de privacidade Acordo de licença de usuário Final Envio de dados Diagnóstico É opcional Recebimento de informações De marketing Opcional Li Concordo Vambora Vamos concordar com tudo E let's go Escolha uma rede Wi-Fi Mano Não entra mais Aqui na caixa Não entra Mais Na caixa É sempre assim As caixas São feitas De um jeito E a gente não consegue Nunca mais Colocar de volta Mano Que isso Não sei o que eu vou fazer Pronto Conectado Próximo Preparando Smartphones Pode levar alguns minutos Vai demorar algumas horas Copiar apps e dados Sim Você pode optar Para transferir apps Pode contar Sua conta Google e mais Sim Sim por favor Use seu dispositivo Antigo Você precisa ter em mão Seu antigo dispositivo Android Tá beleza Aqui gente Vocês vão conseguir Já ver O tamanho Ele é O M62 Um pouquinho mais alto Só Câmera A tela um pouquinho Baixando Smart Switch Usaremos o Smart Switch Instalando o Smart Switch Nossa Limitou rápido Selecione uma origem Qual é o seu aparelho Antigo Galaxy Galaxy Android Concordo Conex Como Um cabo Pode ser Um cabo Aqui ó É o mesmo cabo Deixa eu ver se é o mesmo cabo É o mesmo cabo galera Com o cabo vai mais rápido Não precisa Não precisa cara Os dois são compatíveis Conectando para transferir dados Permitir acessar os dados do telefone Sim Transferir todos os dados do antigo pro novo Transferir seus dados Conectando para transferir seus dados Olha que bonitinho Os dois trabalhando juntos Gente Fofo Esse aqui é o antigo Transferindo coisas pro novo Já tá em 16% 20% Isso que eu gosto Que daí tem toda essa compatibilidade De tu passar de um pro outro Os da Samsung Desbloqueio pra continuar a configuração Do seu dispositivo E é tudo muito fácil e rápido Galera Isso que é o bom Conectando ao Galaxy M62 Transferindo dados Para o seu novo telefone Transferindo dados Nossa A tela dele é muito brilhante Ah agora foi A tela dele Nossa Olhando elas lado a lado aqui A tela do antigo Ela é mais amarelada Será que vai demorar muito? Acho que enquanto isso Eu vou me vestir O trabalho Vou ter que passar Antes do trampo Vou ter que passar lá na loja Comprar uma capinha Só um segundo Ok Conta adicionada Próximo Reconhecimento facial Primeira vez que eu vou ter Reconhecimento facial Reconhecimento facial Modo prático de desbloquear Seu telefone E validar-se nos aplicativos Seu registro facial É protegido pelo Knox Aham Reconhecimento facial Concentrado menos seguro Que outros tipos de bloqueio Porque a possibilidade De alguém parecido com você Ou que use uma imagem Do seu rosto Poder desbloquear o telefone Refique-se se o rosto Esteja claramente visível Durante o registro Não use máscara Óculos de sol Nem chapéu Que cubra seu rosto Lembre-se que O reconhecimento facial Poderá não reconhecer você Se houver grandes alterações Na sua aparência Como uma maquiagem pesada Alterações em pelos faciais Ou óculos O medo agora E quando eu tirar a barba Aqui Como é que vai fazer? Vai me reconhecer? Tá de barba sempre? Você usa óculos Você usa? Coloque-se agora Para que possa registrar Seu rosto Bom e sem óculos Sim, não Não use óculos O rosto foi registrado Privado Ao desbloquear Com reconhecimento facial Você permanecer na tela De bloqueio Até deslizar Desative isso Para ir diretamente Para a última tela Que você estava usando Vamos ter que olhar Para o celular agora Vai ter que olhar Para a minha cara, galera Sempre Incrível isso Confira que você está Em alta no Google Né? Vambora, vambora Preparar o smartphone Vambora Que eu tenho que Tem que trabalhar Meu Deus É quase 3 horas Não vai dar tempo Passar na loja Pegar a capinha Tudo pronto Ai, não acredito Galera Apenas um segundo Mais um segundo Eu já esperei Tanto segundo Samsung Samsung Ah, eu estou feliz Galera Meu Mario Kart Vai rodar lisinho Agora Próximo Fechar Ok É isso Eu posso desconectar Aqui M62 Funcionando Galera Será que o Mario Kart Está aqui já? Não está, né? Eu tenho que baixar tudo de novo Droga Vou botar para baixar aqui Flash of Clans Mario Kart Ah, vou me vestir Enquanto isso, galera E aqui eu acho que é isso Encerrei por aqui O unboxing Espero que vocês tenham curtido Galera Eu tenho muito o que fazer aqui Não deixe de deixar o seu like Na descrição Eu vou deixar o link do meu Da Amazon O meu link de afiliado Se você comprar ele Ou qualquer coisa Pelo link Ajuda Apoia aqui o canal Pera, pera, pera Antes de acabar o vídeo, galera Deixa eu mostrar para vocês Aqui direto da edição A capinha que eu comprei para ele Olha só Uma capinha transparente Muito bonita Paguei R$30 Fui numa loja Antes de comprar Essa capinha aqui Que queriam me Enfiar uma capinha muito feia Por R$40 E essa aqui Foi R$30 Se não me engano É Eu sei que foi barato Mas não foi mais que R$30 Transparente A patroa falou que Capinha transparente não é legal Porque ela fica amarelada Mas qualquer coisa Depois a gente vai lá E manda fazer uma personalizada Lógico que eu comprei Eles fazem personalizada Depois eu mando fazer uma do canal Bem legal a capinha E considerações atuais Depois de De uns Quase um mês de uso Tá muito bom O Samsung M62 Não tive nenhum problema Deixei ele cair uma vezinha só Mas a tela está Intacta ainda Essa capinha Realmente é muito boa Ele caiu E não caiu De uma altura enorme Mas caiu Não caiu com a tela virada Para baixo Nem nada Então Me salvou Mas eu não sou desastrado O último celular Que eu tinha O A30 Eu já estava usando Ele sem capinha E com esse aqui Não vai ser diferente Ainda mais com essa capinha Muito boa E é isso A bateria dele Dura Pouco mais De um dia Eu uso bastante O celular E ela consegue durar Mais de 24 horas E a bateria Carrega muito rápido Eu não preciso mais Ir dormir E deixar carregando A noite inteira Eu tipo Deixo ele com 40% E vou dormir Quando acordo Ele está com Sei lá 30% Eu boto carregar Em uma hora Uma hora e pouquinho Ele já vai para o 100% De novo Eu estou também Reiniciando ele Pelo menos uma vez Por dia Sempre que eu lembro Reiniciar o celular Que isso faz Faz bem para o celular Para ele Deixar ele Rodando sempre 100% Sempre rodando Ok né Que querendo ou não Ele é um Mini computador De bolso né E a gente sempre reinicia Ou sempre desliga Os nossos computadores Para eles A memória O cache deles Ser limpo né Rodar Tudo bonitinho Então é isso Agora sim Vamos encerrando Esse vídeo por aqui Não esqueça de deixar Do seu like Eu te vejo no próximo Unboxing aqui no canal Marco jogador Quem sabe Até a próxima Fui E tal Fui T foods T T T T T Legenda Adriana Zanotto